Eu perdi um vermelho finito lá no... Lá no... Lá no... Lá no... Deile! Bora! Bora lá! Bora testar! Vira as imagens aí pessoal! Temos em Porto Belo ou Bombinha Jaqueira? Aqui é Porto Belo! Porto Belo, um trapiche no Porto Belo, no Araçá galera! No Araçá galera! Vamos tentar um... Um peixe de fundo no começo agora e depois de noite um... Um prazo de pátria! Vamos tentar o que sair! Vocês vão estar vendo! Vamos lá! Vamos tentar! Aqui é o lugar onde os caras... Encostam o barco para descarregar... Pichos, material de peças, pescadores profissionais aí... A gente está indo bem aí! Entendeu? O que que vem aí? Não sei dizer o nome! Desconhecido! Desconhecido! Estreiu a pescaria... O terceiro que ele pega... Vamos lá! Vamos pegar mais! Vai! Mergulho Vital! Vamos embora! Ó! Agora é o momento! Escapou ele! Não! Um veio! Um veio! Escapou os dois! Um momento ruim! Vem um! Vem um! Olha ali o tamanho da criatura! Olha o tamanho! Não dá uma mordida cara! Soltar ele! Tchau! Obrigado! Tchau! Obrigado! Tá vermelho! Pegou uma chapa de fogão! Pô! É uma porra! Que que é isso? Pode ser um arrancadorzinho isso aqui né cara? Vamos ver! Não é! Cocoroca! Cocoroca isso aí! Parece um piau três pintas né cara? É um papatudo! O lixeiro do mar! Vai botar para a água! Uma agarrada aqui na minha vara! Olha lá! Dois! Dois! Grande e pequeno! Ah é! Nossa! Ele já é um grandão cara! A mão na barriga! Olha! Olha! De penca ou ele? Olha! Pai ou neném? Tira ele aí para nós! Vai para a vila! E esse vai para o sol! Vê se tu descreve o folher! Esse já tem um tamanho bom né? Sal! Tem dente? Tem! Olha! Tem um dentinho né? Tem aqui! Incomodou! Vem para fora d'água! Incomodou! Tchau! Incomodou! Já vem para fora d'água! Obrigado! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! O que é isso aí? Cocoroca? Cocoroca! Está roncando o bicho velho! Literalmente o pescador de cocoroca! Tchau! Ele é peixe que nem sabe o nome! Vamos lá! O que é o nome dela? Tchau Cocoroca! Tchau! Obrigado! Eita! O bicho velho! Eita! O bicho velho! Mil J3! Pescador de cocoroca! Hahaha! Esse aqui vai para a capa né? Vai para a capa de revista! Um escando aqui que veio também! Vou pegar mais! Olha pessoal! Olha o tamanho do peixe que saiu! Olha o tamanho! Cocoroca! Cocorocona grande! O camarãozinho pessoal! Chora neném! Vamos pegar mais! Tô achando que é pouco, meu amigo. Tá de pendurado. Tá de pendurado o peixinho. O vídeo de dia foi, né? Acabou. Vamos partir pra noite agora, pessoal. Vamos tentar pegar uma espada aí. Um peixinho aí. Eu sou uma espada agora, né? O peixinho de fundo agora vai ser meio difícil de pegar. Vamos ir atrás das espadas agora, pessoal. A noite começou a chegar aí. Vamos ver o que a gente consegue gravar pra vocês no escuro, beleza? Bora lá. Até o próximo vídeo, galera. Curta aí o que eu quero ir de espada no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O motorista ganhou bem nervoso. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL